Aqui no Oswaldo Félix, o Biofarma Vitória Régia é campeão. O começo mostra Maradona, campeão pelo RCA e agora campeão pelo Biofarma Vitória Régia. De falar disso, Maradona. Fazendo um bom trabalho, né? Trabalhando certinho, a equipe vem, todo mundo joga com dedicação, né? Muita tranquilidade, né? Então, quem trabalha certinho, no final tudo acaba bem, entendeu? Tudo começa certo, vai terminar certo. Não tem como não ser campeão. Aí, Maradona, campeão pelo Biofarma Vitória Régia, aqui pelos lados do Oswaldo Kallick. E com certeza é o ano de Welton Lourencin, campeão pelo RCA e agora campeão também pelo Biofarma Vitória Régia. Feliz da vida, meu caro Welton. Bom dia, acho que é bom dia ainda, né? É bom dia ainda. É um ano que felicidade completa por ter um pessoal que a gente tem aí, unido. Você vê, é difícil o nosso time aí falar que brigou em campo, que um agrediu o outro. Isso não acontece. Feliz mais ainda por olhar pra trás, ver meu pai me acompanhando todos os jogos. Também por ter uma esposa que compreende esses domingos de manhã e a gente fica longe dela. Mas, graças a Deus, foi um ano muito, mas muito feliz mesmo. Dessa equipe do Vitória Régia aí, praticamente, dá pra se agregar alguns jogadores à equipe do RCA? Sim, já foi agregado já. O goleiro, Marcelo, excelente pessoa. O Dor, o centroavante e o Leandrinho. São três jogadores que vai acrescentar ao RCA o ano que vem. Aí, o professor Welton falando, não, golaço. O Welton Orencin e o presidente Irineu colocam a mão, a equipe vem vencendo. É isso, Irineu? É, eu acho que é um pouco de sorte também, né? E competência, os jogadores, né? Que a base do Vitória Régia é formada pelo RCA. Eu acho que tem oito ou nove jogadores. Tem dois aí que estão jogando, que já assinaram pra gente também. O Marcelinho e o outro Marcelo, o goleiro, entendeu? Então, quer dizer que a base tá mais ou menos aí. E acho que, além de competência, tem que ter um pouco de sorte. Igual no último lance do jogo, o goleiro teve uma leve falha e o nosso jogador tirou a bola dentro do gol, né? Mas é isso aí. E pra 2010, o trabalho da equipe do RCA América? É, agora nós vamos jogar pelo Automóvel Clube, entendeu? Nós não estamos mais no América, vai ser RCA Automóvel Clube, Rio Preto Automóvel Clube. Isso aí já tá definido, foi definido essa semana. E nós estamos aí, né? Já arrumamos mais alguns patrocinadores que vão apoiar a gente, né? Como a Jax Bateria, né? O Fará, o Fará, o vereador, entendeu? E nós estamos aí, estruturando melhor ainda o que nós já temos já. Aí o presidente do RCA falando na golação. Se não quiser pegar o seu papel também, caramba, tem que perfilar aí o caralho. Aí, ó, falou bonito agora aí. Falou bonito. Pô, Madalha, você acabou com a varda também nossa agora. É ruim, né? Vamos lá pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.